O que é que era a relação que tinham com a população local? Viam dar as imagens, mas... Sim, a população local... Não, ali era uma zona, há uma fotografia que se calhar nos passou aqui, pronto, se não quiser filmar também não faz mal lá, deixa-me cá ver, por causa é uma fotografia engraçada, eu gostei como essa fotografia se me passou. Não é, deixa-me cá ver, eu tenho essa fotografia aqui, por causa é engraçada, deixa-me lá, por causa é uma fotografia engraçada, eu hoje, está aqui, eu hoje, aquilo que lá vi não sei quantos, que é muito longe, é muito difícil, eu hoje se a coisa fosse mais perto... Nunca lá voltou então? Não. Não. E gostava? Por um lado gostava, por outro lado não. Porque eu quando vou aos convívios, vou com muita alegria e venho e tal, mas... Lembra coisas, não é? Lembra coisas, não é? Lembra coisas, não é? Portanto, na altura tinha, naquela idade que tinha e hoje estávamos todos assim, pronto, isto aqui. O que eu queria fazer aqui? Estava aqui assim, aqui esta fotografia, eu posso, posso, posso dizer-lhe de costas, estou a vê-la, não é? Sim, sim. Estou a vê-la. Portanto, eram os que chamavam a gente dos mais natos, que eram os que nos lavavam a roupa. Estes dois senhores, não é? Sim, havia mais, mas havia lá um tanque-zitos e tal. E então, o que está de camisa branca a lavar, a camisa que ele tinha, só tinha o colarinho e as mangas, e um bocadinho à frente, que atrás não tinha nada, que eles aproveitavam tudo. E eu queria, assim, opa, vai estar aqui uma fotografia, porque era precisamente assim que eu queria tirar uma fotografia. Claro. E ele não aceitou. Ah, e tal, e Lisboa, porque Portugal era Lisboa. Pois. Lisboa, não sei. Só que ele não sabia o meu objectivo. Pois. Pronto, e eu como nunca gostei de forçar e tal, assim, pá, pronto, vai lá vestir, pá, então, para vestir. Porque o meu objectivo era realmente mostrar como é que eles vestiam. Também muita pobreza, não é? Muita pobreza. Muita pobreza. Pronto, a gente, pronto, éramos bem relacionados com as pessoas. Aquilo era, pronto, era uma povoaçãozita, onde havia lá uma sala, assim, tudo assim, era muito pouco recorte, não é? Cinema, havia lá uns bares, opa, pronto, era assim, porque não se saia daquilo. Porque não era, não era? É, aquilo muito assim no interior, mas pronto, quer dizer, pelo menos estava-se assim com sossego, não é? Comparando então com a moeda, aquilo era o fim. Aquilo realmente, aquilo era a morteirada todos os dias, de dia e de noite, era muito complicado. Agora a população em si, pronto, não havia assim problemas, porque, por exemplo, o nosso médico, aqui era o diretor lá do hospital, porque nós até que lhe valíamos, era um, era um neurologista. E ele, o ambiente era assim, mais ou menos estava. Estava aqui a ver, nesta foto, era este, porque eles já tinham três, quatro mulheres, alguns. E eram novos, não é? Sim, tinham três, quatro mulheres. Eles davam no X, compravam e eram delas. E conseguiam mantelas? Não tinham que ter dinheiro para a mão? Não, porque aqui eles comiam aquilo que a terra dava. Pois. E ali, era amendoim, aquilo, a gente, era mais para o trabalho da gente, uma coisa, uma coisa. A gente comia um cacho de bananas, quanto custa isso, pá? A terra dava muita coisa? Sim, 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 aquilo era. É, aquilo. Pá, deixei cá ver, quanto é que queres por isto? Ah, quero tanto, ou de cinco quinhentas, quero um, dois e quinhentos, ou cinco croas. Um cacho de bananas. Pronto, eles... E um dia, chegamos lá e este indivíduo, este indivíduo, chegou-nos lá e estávamos lá na sala. Eu, por acaso, assistia isso, como estavam na sala de oficiais. E eles, por acaso, era uma coisa... Eu vejo assim, pá, eles tratávamos-nos como reis. Porque ele também nos tratava mal. Nós também nos tratávamos mal. Havia sempre uma outra situação, como até aqui, entre nós, até nós aqui, uns contra os outros, não é? Mas, pronto. Mas, então, o indivíduo chegava lá e chegou lá, cá onde estava lá dentro. Mas, estávamos assim, um bocado na cavaqueira, isto era noite. Aliás, não era muito tarde, porque a noite, aquilo, pela volta das cinco horas, era noite. Mas, também, pela volta das quatro e meia da manhã, que amanhã era dia. Pronto. E, então, dá licença, não é? Entra, pá. Então, o que é que se passa? Ah, e tal, encontrei, encontrei uma mulher, uma mulher com marido e não sei quantos e tal. Isto é uma propriedade, isto é engraçado. Eu contei, mulher com marido e não sei quantos. Eu não tenho, não quero problemas. Não há problema nenhum. Pronto. Se ela gosta do marido, tudo bem. Agora, só que ele tenha que me devolver o dinheiro que eu lhe dei. E a mulher fica para ele. E eles aceitavam assim estas coisas. Pronto. De maneira que nós tínhamos muito poder e tal era... Qual era a finalidade? Ele veio ali fazer o pedido para alguém ir à administração. para obrigar o indivíduo a dar-lhe o dinheiro porque eu já não queria a mulher. Pronto. Para lhe dar o dinheiro e para ele ficar com a mulher. Ah, pois havia assim umas coisas assim muito engraçadas, não é? Havia assim... Pronto. E a gente aprendeu assim muita coisa. No fim, uma pessoa sente-se feliz porque realmente conheci alguma coisa para sair de bons locados, conheço muitos colegas de norte, que sou eu, a sul, aqui há quatro anos, foi por aí abaixo, por coincidência, porque eu não ia, mas por coincidência fui com esse meu filho. Senhor pai, você não quer ver teu algarve e tal? Estava de férias, também estava de férias. Fui lá com dois indivíduos lá de baixo. E consegui contra-los? Consegui. Consegui. E quando eu pensava, nós minhotos que éramos hospitaleiros, os lá de baixo são... Esses não são algarvees? Algarvees. Algarvees. Um em Portimão e outro em Olhão. E depois acabei por ver que ainda havia lá mais, mas só tive oportunidade para aqueles. Isso é espetacular. Pronto. E isto dá-me assim... E pronto. E vamos convivendo e, por exemplo, ainda agora no 10 de junho, cheguei a Lisboa, que foi aqui com a associação. Encontrei lá três indivíduos. Oh, oh, oh. Lá estavam eles. Então, pá, pronto. A gente lá conversou. Lá nos juntávamos. Ainda nos juntávamos lá no meio do dia deles. Foi no dia 10 de junho. E lá conversávamos um bocado. Então, pá, não sei quantos. Este ano como é. Vamos aparecer assim. Vamos então. Só se não puder. Coimbra. Este ano vai ser Coimbra. Setúbal, Cascais, Lamedo, Porto. Já fizemos horas aqui em Braga. Viana do Costelo. Pronto. O que é que me diga? Pronto. Aqueles dois indivíduos fizeram aquilo. 24 anos. Pateira. Celebrámos lá os 25 anos. Pronto. E a partir daí vamos no 17º. Sempre. Sempre. A partir daí nunca mais falhou. Sempre todos os anos. Pronto. E bem hajam esses colegas. Que realmente. Pronto. E exemplos possíveis. Tentámos sempre. Procurar mais um. E mais um. O ano passado apareceu mais outro. Aqui não sei qual. Que não estão perdidos. É. Que não estão perdidos. O pá. Não sei qual. O pá. Não sei qual. Não sei que mais. Nestas coisas. Isto. Os efeitos que a guerra existem na sua geração. Acha que hoje em dia esses efeitos são visíveis? Acha que a geração atual. Que sabe que se passa ali. E valoriza quem foi combater. Porque teve aqui. Não é? Porque não deu para ir fora. Como é que vê um bocadinho. A história. Desses quantos anos. A sociedade atual como é que vê. Olha para todos os colegas. Sim. Ora bem. É assim. Nós. Por nós. Isto nunca mais passa. Pois. Não há volta a dar. Claro. Mas. Mas. Por exemplo. Acha que. a geração que teve o apoio e a visibilidade deveria ter tido ao longo destes anos todos. Ou nem por isso. Nem por isso. Pronto. Acho que. Porque assim. Nós fomos obrigados a ir. Nós fomos obrigados a ir. E. E. Fomos obrigados a ir. Portanto. Aqui. Fomos obrigados a ir. E a partir daí. Porque. Por exemplo. Eu conheço indivíduos. Que não foram. Mas. Poucos. Mas. Houve alguém. Pronto. No meio disto. Há sempre. Alguém. Pronto. Alguém. Que na altura. Fugiu. Pronto. Nunca mais cá vinham. Só que felizmente. Eu sou 25 de abril. Vivo à liberdade. E agora. Como é que viveu 25 de abril. Já estava cá. Não é? Sim. Eu estava cá desde 69. Pronto. Quando soube que era o Salgueiro Meia. Não sei quanto. Não. Foi com satisfação. Porque realmente. Isto. Isto. Era um martírio. Não é? Porque realmente. Eu. Não sendo. Como digo. Não sendo. Um indivíduo. Que não foi. Como já contei. Não é? Muito. Sacrificado. Na guerra. Propriamente. Deito. Só aquela coisa. De eu ter que ir. E ter que deixar um filho com 3 dias. É. Marcou-me para toda a vida. Se calhar não foi só a minha casa. Houveram outros. Se calhar até deixaram uma mulher grávida. E se calhar o filho nasceu até depois. Não. Há muitas situações. De certeza absoluta. Porque isto. Nós conversamos uns com os outros. E quem fala a verdade. Porque a gente fala sempre da mesma maneira. Porque realmente isto é mesmo assim. Isto baseia-se sempre tudo à volta do mesmo. E com muitos episódios. Porque estas coisas têm estes episódios. Agora é assim. Nós. Isto nunca mais nos passa. Não há de vez que nunca mais nos passa. Agora. É muito difícil. Estas gerações vindouras. Darem o valor a estas coisas. Até a um certo ponto. Porque no fundo. Até não é só na guerra. É na guerra. E mesmo na própria vida. Que nós passámos. A vida é totalmente diferente. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Por exemplo. Não havia. Nem havia muitas coisas. Não havia. Nem havia possibilidades. Tão pouco. Hoje. Com muita dificuldade. Porque a vida foi sempre difícil. Não tenho dúvidas. Mas. As pessoas. Hoje. Têm muita coisa. E nós não tínhamos nada. Meia sardinha. Não é. Quer dizer. Um prato com. Meia sardinha. Ou que não sei como. Porque realmente. É bom que as pessoas saibam. Aquilo que as pessoas passaram. Não é. Pronto. Porque nós realmente. Fomos. De vórla. Não é. Propriamente dito. De vórla. Há uma coisa engraçada. É. Por exemplo. Eu já tenho. Às vezes. A gente. 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 Para receber o pré. Era lá. O comandante da companhia. Com o primeiro sargento. Que era. O secretário. Não é. Que era o indivíduo da escrita. E então. Era assim. A gente. 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 O abalça. E avançado. Batimento. Chegava a frente. Não sei qual. Recebíamos o pré com a mão esquerda. Passámos para a direita. E depois. Não. Com a mão direita. Passávamos para a esquerda. Assim é que é. Mão direita. Passávamos para a esquerda. E depois. Dá licença que me retirem. batimento, passa atrás minha avó estava a ver para receber naquela altura que eu fui para a tropa seis tostões sabe quanto é que representa esse o eixo? metade de um cêntimo e no fundo nós sentimos missão cumprida fomos falar obrigados se alguma coisa se alguém tem responsabilidade no cartório somos nós, nós fomos obrigados e também fomos castigados e sacrificados em muitas situações porque houveram muitos que foram e não voltaram ou por acidente ou realmente mesmo em combate morreram também alguns e matou-se muita gente, morreu muita gente e para lembrar, por exemplo eu quando lá estive no mato propriamente dito e tal a gente vai andando vai um rumo aparecendo por exemplo, a gente eu lembro-me que estava lá que era muito calor e tal lá no eto, eu estava desesperado de sede só me lembrava da água que corria aqui nas baletas para beber a água que lá tínhamos nós íamos lá buscar é lá um pronto, lá um pão e a gente ia dizer a ver ali a sanção e aquela que eu vi e só me diz lá lá quanto a mais que eles dava muito uns compromisos para desinfetar e tal mas a gente naquela altura tínhamos tudo e mais alguma coisa mutação tínhamos vinte e poucos anos para depois mais tarde lá vem o problema aquilo foi difícil agora o que a gente fizemos para ler no mato uma coisa que eu me lembro havia o caju esse caju que nós temos aí isso é castanha não é o caju aquilo é castanha do caju o caju tem a forma de um pimento é mais ou menos a forma de um pimento depois aquilo é que nasce depois aquilo é que é retirado é tratado e aquilo dá muito sumo só que aquilo é assim era evitar desmeter à boca porque depois de o meter à boca até chegar ao fim de afagar nunca mais podia parar porque senão a língua travava não sei se está vendo o que é um diospiro verde quem come aquilo em tal fica aquele trauma aquilo dava muito sumo aquilo dava realmente para apagar a sede mas desde que o metesse à boca tínhamos que ir sempre limpei no mato um caju e uma pessoa tal e enchíamos os bolsos daquilo mas aguentávamos sempre até não poder e quando uma pessoa não resistia mais é que a gente cortava aos bocados meteu na boca e fazíamos aquilo uma chupeta sempre ali com ele na boca sempre ali sempre sempre a escorrer só que acabava um a gente tinha que meter ovo depois daquilo ficava um travo tão grande tão grande na língua seca nunca mais pronto havia lá havia lá sítios onde haviam as plantas d'água trepadeira aquilo ali acima a gente não mas lá que estava contava-os assim um bocado depois pingava ali outra a gota e tínhamos o cantil cheio d'água e não bebíamos porque essa era outra das instruções que nos davam quer dizer nós tínhamos o cantil cheio d'água e resistíamos sofríamos ali a sede até ao máximo depois recorriamos ao caju ou então essas 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 aves de água que a gente cortava assim era como a vida não é mas aquilo dava mais água agora está a goa até abria assim pessoa e o cantil cheio d'água o cantil a gente essa foi mais outra instrução que nós tivemos onde aquela água às vezes podia salvar a gente portanto isso era depois depois do curso feito era nos dado isso como prova de como prova de curso tirado da companhia de grupos comandos pronto temos aqui temos aqui o emblema quero ir pôr assim ao lado e este é o emblema da buena e este é o emblema da buena e faltava-me um que é um dos fantasmes que esse emblema entretanto que era a ser meio já agora portanto também era importante já agora estamos a filmar isso filmar também já agora e este que era um um cracházinho que era aqui depois temos um pouco abaixo dos comandos esse emblema dos comandos que era isto que nós émos na companhia de comandos de fantasmas é assim então sim só isto aqui assim que parece uma fotografia que eu havia recado exato só isso assim já certo pronto ok tchau 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 tchau